Nós vamos abordar agora aqui no Santa Cruz Online um tema muito delicado, exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. É que estamos vivenciando o Maio Laranja. Maio Laranja é um mês dedicado exatamente para as autoridades de forma direta a conversar com a população para tentar diminuir esses casos, os números que vêm só aumentando nos últimos anos envolvendo a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Estou aqui ao lado do conselheiro tutelar, o Laércio, que vai trazer mais informações, dá esse bate-papo informativo, conscientizar ainda mais a população que nós temos sim a responsabilidade de fazer a nossa parte para tentar diminuir esses números que infelizmente, como eu falei, Laércio, vem crescendo cada dia que passa e aí não é uma realidade tão distante nossa. Infelizmente, tem casos já em 2020 que foram registrados aqui em Santa Cruz a nível estado e a nível nacional também. E aí conversava com você aqui em off, você falava que praticamente 90% dos casos envolvendo exploração sexual, envolvendo crianças e adolescentes, partem exatamente das residências das vítimas. Verdade, os casos são assustadores, só para você ter uma ideia, o Disque 100 registrou em 2018 mais de 30 mil denúncias sobre abuso sexual de crianças e adolescentes. Em 2019 foi esses números também, diminuiu um pouco, foi 32 mil ou alguma coisa. São números absurdos, o mais absurdo nessa questão dessa denúncia, desse número, é que 51% dos casos de denúncia de abuso sexual sobre criança e adolescente era criança com menos de 5 anos de idade. É assustador. E aí você, o abusador, muita gente, antigamente a gente tinha a cultura que o abusador era o cara negro, de fora, cabelo feio, tá certo? Mas não, 90% dos abusadores sexuais são pessoas próximas da criança. E 70% é uma pessoa ligada à família, padrasto, irmão, primo, tá certo? Por isso que o caso fica muito mais grave, muito mais difícil de se resolver. Aí a primeira orientação que a gente tem é denunciar. Disque 100 é uma denúncia que a pessoa faz de graça, não paga nada, faz do celular. E aí chega na Secretaria de Direitos Humanos, imediatamente essa denúncia volta para o Conselho, sei lá, para a Delegacia de Polícia e do Ministério Público, que é tomada de providência, sabe? A primeira orientação é que denuncie. Tem muitas pessoas abusando sexualmente de crianças, de adolescentes. A sociedade está muito conturbada, às vezes muitos padrastos, muitos pais também, tá certo? E aí a primeira forma é denunciar. O mês de laranja é o mês de conscientização. Onde foi o Dia Nacional de Combate a Exploração Sexual de Prensa e Adolescente. E durante todo esse mês, os conselheiros do Brasil inteiro, tá certo? Os conselheiros de Direito, Crás e Cré, estão fazendo essa campanha. Aqui na cidade, a gente está divulgando, pedindo espaço a vocês, todo mundo na imprensa. Aqui é uma cidade que a gente está em encontro nacional de conselheiros do Prensa para debater esse tema. Nos últimos cinco anos teve, e esse ano, por causa da pandemia, não teve, tá certo? Até agora. Mas quando esse momento passar, a gente vai fazer o sexto encontro nacional de combate a exploração sexual de crianças e adolescentes, que vem gente do país todo, mas a gente não pode deixar esquecido. E o meio que a gente tem que lembrar é pedir o apoio da imprensa nesse momento. Na questão de 2020, você tem os números atualizados até hoje? Quantos casos já foram registrados esse ano aqui no município de Santa Cruz do Capivaribe? A gente tiveram sete casos registrados, tá certo? Todos já fizemos o encaminhamento, nós estamos, assim, fizemos todos os encaminhamentos, mas sete casos. É muito caso para uma cidade, você vê se é uma cidade de Santa Cruz com sete casos, tá certo? Nesse momento, onde tem um conselho atuante, onde tem uma imprensa que nos ajuda, mas as denúncias acontecem, tá certo? Uma cidade que tem encontros nacionais de aborto sexual, que o jovem aprende mais, temos sete casos. Em termos de Brasil, a gente não tem porque não sair nada esse ano, nós estávamos já aqui porque está conosco, sabe? Mas a gente tem conversado com companheiros de outras cidades, tá certo? E tem denúncias graves. Só para você ter uma ideia, teve um pai com uma delegada, pegou há uns três meses, quatro atrás, em Caruaru, que o pai, que a mãe estava combinando com o padrasto, o padrasto só queria ficar com ela, se abusasse de uma criança de dois anos. E antes do ato acontecer, graças a Deus, teve uma delegada pegou, sabe? Mas tem muitos desses casos, tá certo? Aí, pronto, quando vem qualquer suspício, denuncie. É muito fácil identificar também, quando a criança está sendo abusada sexualmente, tá certo? Ela muda seu comportamento, ela fica agressiva, ela fica, ela se recada. Tem algum sintoma que é fácil de identificar, sabe? As pessoas identificam e ligam para a gente, a denúncia pode ser anúncia. Se não quiser ligar para o conselho, está lá da cidade, liga para o Disque 100, tá certo? Você tem um protocolo, você pede seu número depois, você pede seu protocolo, depois você pode cobrar essa denúncia e a gente age. A gente precisa proteger essas crianças e esses adolescentes. Pois é, Laércio, nós tocamos aqui em um ponto muito importante, que muitas das vezes, já citamos aqui, 90% dos casos que envolvem o abuso sexual, parte de pessoas da própria residência, dentro da própria residência dessas crianças e adolescentes. Agora, uma outra preocupação também é o fato das redes sociais. Porque muitas crianças e adolescentes vão se envolvendo com as redes sociais e, de repente, acabam caindo no papo dos elementos. De repente, infelizmente, sendo vítima de abuso sexual também. Essa é outra coisa muito prejudicial nesse momento. É muito grave essa situação da rede social. A rede social ajuda muito, contribui muito para a divulgação dos casos. Assim como o Barretão e o Arquivo, mas ela é muito influenciadora. Os pais devem ter muito cuidado com os filhos. Inclusive, a gente aconselha observar o celular do seu filho, não deixar ele botar a senha, sempre observar a conversa, porque a gente, o conselheiro do celular, que estamos lá no começo do movimento, tem recebido a denúncia. A gente tem conversado com os conselheiros do Nordeste, eu tenho muita amizade com os conselheiros, e a gente tem recebido muita denúncia de criança que está sendo assediada pelo celular. Teve agora um caso de uma menina de 14 anos, que ela foi assediada pelo celular, e aí ela depois saiu, foi morar em outra cidade com o cara, o cara espancou ela, está certo? Ela engravidou, outros pegam HIV, aí tem muita denúncia. Quem deve se preocupar com isso? Os pais. Os pais. Quem mais é mais fácil resolver a denúncia? Os pais, está certo? A questão da internet é ruim, porque é nessa questão de prejudicar. Mas também tem muitas vezes demonstrado, descoberto muitos fatos também, porque também tem uma forma de se gravar, é o ponto positivo. Mas os pais devem ter muito cuidado no uso do celular pelo filho. Para enaltecermos ainda mais o trabalho do Conselho Tutelar, e claro, também da vida esse mês, especialmente ao tema Maio Laranja, qual a mensagem que você deixa, Laércio, em nome, representando não só o Conselho aqui de Santa Cruz, mas nesse momento você representa todos os conselheiros tutelares do Brasil. Veja só, a mensagem é de cuidado, tenha cuidado, proteja a sua criança, até no fim. Os conselheiros tutelares estão preocupados com isso e estão lá para solucionar esses casos, para levar essa denúncia à frente. Denuncie. Você vai ver, por exemplo, os conselheiros daqui do nosso município, Marivaldo, Fabiana, Ari, eu, está certo? A gente está nesse mês todo procurando as rádios, procurando a imprensa, divulgando, está certo? A própria Marília, todos estão procurando uma rádio, está certo? Não estamos medindo as pessoas para pedir ao pessoal. Denuncie. Diz que sim, a denúncia é de graça, você faz a denúncia, ela é de graça. No momento que você faz essa denúncia, ela chega no Ministério Público, ela chega na Polícia Judiciária, na Polícia Civil, no caso, sabe? E chega nos conselhos tutelares, e a gente toma providência, está certo? Dizem a criança e a adolescente, se você está sendo vítima de abuso sexual nesse momento, ou se você conhece um coleguinho, um coleguinha, denuncie. A denúncia é anônima, ninguém vai saber, e a gente age imediatamente. Ok, conversamos aqui com o conselheiro tutela, Laércio. E que Deus possa abençoar as nossas crianças e adolescentes, não só de Santa Cruz, mas de todo o Brasil. Com as imagens de Lucas, Renê Macedo, para o Santa Cruz Online.